Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 980653458 ou 983157766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estou aqui com o José Antônio França Pedroso, o chefe do cartório eleitoral de estados. Pedroso, dia 17 de novembro, encerrou a prestação de conta dos partidos referentes à eleição de 2018. Alguns partidos fizeram uma prestação de conta, outros não. Como é que foi? Como é que ficou essa situação? Não é o seguinte, dia 17, conforme o professor, este ano os partidos tiveram a obrigatoriedade de fazer a prestação de conta. Os partidos que eu digo, os diretórios municipais, é uma novidade nas prestações de conta. E dia 17 foi o prazo final para a entrega das prestações de contas eleitorais de 2018. Nós temos 21 partidos cadastrados aqui na nossa zonal, né, que é para agitar a Vicente Nela e o Rio Grande do Sul. Desses 21 partidos, apenas 6 entregaram as contas no tempo aberto, né, e os outros vão, estão naquele processo de não prestação de contas, onde eu estou naquela fase de diligências para fazer as intimações aos direitos partidários, ou tem que dar pelo menos a oportunidade de defesa, ou manifestação do porquê. Então, não entrega e não havendo a manifestação, após a intimação e o prazo, eles são julgados como os não prestados. Eles receberam essa informação que eles teriam que prestar contas, né? Como é que funciona essa prestação de contas, já que, por exemplo, um partido aqui que não teve candidato, mas apoiou uma candidatura, mas não abriu um comitê, ele tem que prestar contas? Independente de ter apoiado a candidatura, a resolução que é preparada na mão aqui, a 23.575 da divisão, faz com que toda a direção municipal ativa, e nós somos 21 ativos aqui, sejam obrigados a prestar contas, mesmo que não tenham participado, ele sim. Bom, está aí os partidos que prestaram contas. Quais foram os partidos que prestaram contas? Os partidos que fizeram as prestações de contas eleitorais na Comunha. Serra do Rio Grande do Sul, o PSDB, e Centinela do Sul, o Partido Progressista e o Movimento Democrático Z, ou a VDB, e DETAPES, o PDT, o PTB e o PR, Partido da República. São os três partidos de TAPES, dois de Centinela e um de Serra Grande. Como eu te falei, são seis partidos dos 21, o restante nenhum. Até que prazo agora, só para nós repetir, prazo que eles têm para se justificarem? A partir do momento que chegar a notificação para o representante do partido, que seria o presidente, eles têm um prazo de 20 dias para se comandar. Caso não ocorra essa justificativa, o que pode acontecer com o partido? Ele é julgado não prestado, e o juiz determina a não prestação de conta, o julgamento, o dia de regra, quando não é prestado, e ele perde o repasso de fundo do partidário pelo tempo que o juiz determinar, que pode ser de um a doze vezes. Ele não receberia aquela verba que vem para os partidos. Isso não impede o partido em outras cidades, por exemplo, em Canoço, em Porto Alegre, o partido no Estado, ou na Avenida Nacional, não influencia. Mas se vier uma verba pro partido aqui em TAPES, ele não pode receber? Os partidos que forem julgados mal prestados, sejam em TAPES, sejam em TAPES, sejam em TAPES, eles ficam em impossibilidade de receberem o custo do fundo partidário, pelo prazo que o juiz determinar. E para próximas eleições, se eles não regularizarem, como é que fica a situação? Porque geralmente vem de um custo dos partidos para as campanhas municipais. É, isso aí é uma questão que está tramitando já no Congresso há muito tempo, e até agora não tiveram a devida coragem de votar. E sobre isso, até de me incomodar do que eu estou falando, mas é a realidade, os deputados federais e o Congresso Nacional, como um todo, não tiveram a coragem de votar. E seria um projeto que está tramitando há mais de oito anos, que quem não prestou contas não possa concorrer na eleição seguinte, que elas falam com a administração. Mas por enquanto, a sanção, a penalidade é não receber o fundo partidário. Um dos motivos que talvez os partidos não tenham muita bola para cumprir essas frases, porque assim, via de regra, esses partidos de base não recebem o fundo partidário. Principalmente cidades como TAPES, que é uma eleitorada enorme, uma cidade grande. É, na eleição municipal, nós tivemos aqui em TAPES, tivemos em Serro Grande, tivemos em Sentinela, vieram ativar o fundo partidário, os partidos na campanha municipal. Mas via de regra, como eu te falo, em cidades de pequeno porte, que nem a nossa, que nem a nossa zona, os partidos nem sabem o que é isso. Mas os presidentes perguntam para o fundo partidário e ficam te olhando para aquele ar inquisitivo, né? O que é isso? Mas os presidentes nem sabem o que é isso. Mas pode, inclusive, vá que o Congresso, o Congresso é louco, né? Vá que daqui a pouco aprove uma lei proibindo, e aí na resta da eleição, a equipe é só um discólogo que não pode concorrer. Eu insisto, essa lei já está tramitando há mais de oito anos. Ela pode ser votada, né? A minha esperança, enquanto justiça eleitoral, é que com essa eleição do Congresso Nacional, onde está renovado 70% do Congresso, se comece a visualizar a questão da lei eleitoral com outros olhos, mas é cognitivo, por assim dizer, para evitar também o nosso trabalho e retrabalho. Nós fazemos trabalho e retrabalho, né? E a lei possibilita quatro ou cinco estágios de defesa ao partido, que chega lá no final mesmo, que ele não consiga, em recurso, reverter uma sentença de primeira instância, ele mesmo assim fica com a sentença de doze meses no máximo daquele ano eleitoral, ou daquele ano exercício, que seria a conta partidária, sem ele ser a reforma partidária. Para nós concluímos, então, justificativa de voto dos eleitores e cadastramento eleitoral biométrico, como é que está nesse período aí? Justificativa eleitoral. Aos eleitores do primeiro turno, já terminou o prazo da justificativa. Agora, a partir de agora, a via de regra é multa, de 3,50% de não ter votado. E a justificativa é aquela que tu traz um comprovante daquilo que você está falando à justiça. Eu não votei porque não estava no domicílio, não é uma justificativa plausível, porque pode justificar em qualquer lugar do país. Então, essa do dia 7, que seria o primeiro turno, já terminou o prazo. O segundo turno ainda tem prazo até 28 de dezembro agora para fazer a justificativa. E o recadastramento do biométrico? Assim, o recadastramento do biométrico, na realidade, ele já encerrou-se em 14 de novembro de 2017. O que ocorre com aqueles, nós já divulgamos isso muitas vezes, dos 3.527, ou seja, 3.567 eleitores que não fizeram o recadastramento, eles tiveram a oportunidade de regularizar até 9 de maio. O cadastro foi trancado até o dia 5 agora, reabriu o dia 5 de novembro agora, e esse pessoal continua com prazo para regularizar. Nós temos ainda na ordem de 3.300 a 3.300 que não nos procuraram. A procura para a regularização, não o recadastramento. Agora é regularização. Agora é regularização que o recadastramento obrigatório ele se ouça. Nós continuamos ainda com aquela demanda de atender o próximo ano de 2019, 2017, e até o fechamento de cadastro de 2020, que deve se dar lá para a primeira semana de maio, que é o fechamento de cadastro em função da dona eleitoral. Nós esperamos atender um pouco mais de eleitores do que esses que vieram até agora, que realmente são poucos. Legenda Adriana Zanotto